Olá, tudo bem com você? Como vocês estão? Como você está? Porque eu estou falando diretamente como você que está aí do outro lado. Eu hoje quero começar esse vlog de uma forma bem diferente. Eu estou aqui tomando um chazinho, um chazinho bem gostoso. Aliás, gente, não é um chá, é um infuso, é uma mistura. É um chá de limão com gengibre. Muito bom. E estou aqui comendo um biscoitinho. E aí eu queria aproveitar, gravar para você o meu dia, o que eu vou fazer hoje, a minha rotina, um monte de coisa aqui. Tem casa para arrumar, tem casa para organizar. Vou dar uma voltinha lá fora, ver como é que está o tempo. Já vi que tem ali um sol lindo, que ele sai e ele vai embora, mas um pouco assim misturado com as nuvens. Mas é isso mesmo, temos que aproveitar que a primavera está chegando. Me disseram que amanhã sobe, mas eu espero que faça só. Então é isso, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, corre, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, tá? Dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos bater um recorde de like aqui, pessoal. O YouTube mudou as regras e nós estamos precisando de muitos comentários e de muitos likes. Então se você gosta desse vídeo, passa esse vídeo para frente e compartilha ele aí com seus amigos. Vamos lá, que eu vou comer agora e depois a gente vai começar aqui a nossa rotina do dia. Eu já limpei, gente, assim mais ou menos, organizei aqui embaixo. Agora eu vou lá em cima, aspirar o banheiro, aspirar o quarto e dar uma organizada no banheiro lá. A Lisa ali, ó, deitadinha. Já separei ali umas coisas, tô aqui na escada e já vou começar a organizar aqui o banheiro e limpar o chão. O banheiro não tá tão sujo, gente, eu vou só assim fazer a manutenção mesmo. O chão aqui tá bem sujo, eu vou passar aqui o aspirador, vou dar uma limpadinha aqui em cima. E vou passar também o pano. Pra passar o pano, gente, eu tenho esse rotomope, eu não sei se aí no Brasil tem, é um mop de limpeza. Ele é muito bom, eu não preciso tá me abaixando pra espremer o pano, nada disso. Ele tem esse pedalzinho que ele mesmo me ajuda tanto, tanto, tanto. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui em cima. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Ele tem esse pedalzinho que eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. a máquina tá ali, ó. vocês estão vendo? eu vou passar aqui. eu vou passar aqui. eu vou passar aqui. eu vou passar aqui o chão. eu vou passar aqui no seu piso. 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 eu vou passar aqui no seu piso.